Uma das características mais conhecidas da maçonaria é a reunião de homens em suas sessões. Mas você sabia que há loja de mulheres maçons pelo mundo? E não é uma coisa recente. Desde o século XVIII, muitas mulheres já eram iniciadas nas lojas que existiam pela Europa. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia. E hoje eu vou falar um pouco sobre as mulheres na maçonaria. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana. Na maçonaria tradicional, as mulheres já têm um papel importante junto com seus membros. A mulher é considerada a pessoa que dá a base para o fortalecimento da família, a geradora de vida e, principalmente, É quem decide se o marido pode ou não pode ser iniciado em alguma loja. Uma das causas que os maçons se comprometem ao serem iniciados é com o bem-estar social. Ou seja, trabalhar para melhorar a sociedade. Diante disso, há algumas entidades que são patrocinadas pela maçonaria. Elas são conhecidas como fraternidades paramassônicas. Nessas fraternidades, há grupos de jovens, adultos, mulheres e crianças. Os grupos de mulheres geralmente são organizados por esposas de maçons. E têm o intuito de ajudar nas ações sociais das lojas. Podendo ir desde campanhas para doação de sangue, até eventos para recrutar alimentos ou então alguma verba para ajudar algum orfanato ou casa de cuidados de pessoas mais vulneráveis, dentre outras milhares de coisas a mais. No Brasil, tem um grupo muito grande que é bastante conhecido. Se chama FraFem, Fraternidade Feminina. É só conferir o link que está na descrição do vídeo para saber mais sobre os detalhes dessas organizações. Beleza, entendemos qual é o papel da mulher perante os maçons. Mas e nas lojas? Elas também participam? Essa é uma conversa que muitas vezes gera alguma polêmica. Mas não há nada de novo nisso. Há lojas femininas há centenas de anos. E para entender melhor como tudo isso começou, eu vou contar uma breve história. Como vocês já viram sobre os vídeos que eu postei da história da maçonaria em outras vezes aqui no canal, antigamente não existia templos e locais físicos como hoje em dia para reunião. Então muitas vezes as pessoas se reuniam em pubs ou então na casa de algum dos membros dessa loja. Uma vez, lá no comecinho do século XVIII, uma jovem irlandesa chamada Elizabeth Odworth resolveu ler na biblioteca de sua casa. Após algum tempo, ela acabou pegando no sono e dormiu por lá mesmo. Depois de um tempo, ela acordou com um barulho de conversas e quis saber de onde vinha essas vozes. Então na sala perto da biblioteca, ela percebeu que estava tendo alguma reunião maçônica que o seu pai fazia parte. O mordomo da casa percebeu que ela tinha espionado e como ele também cumpriu um papel de guarda, o cobridor da loja, um cargo que tem o objetivo de cuidar da loja para ninguém entrar sem autorização, comunicou os demais membros daquela loja. Como forma de não passar os segredos que eram falados lá dentro das sessões, para outras pessoas que não fossem membros, eles resolveram iniciá-la e assim manter os seus segredos somente entre as pessoas que deveriam ser envolvidas. E assim surgiu a primeira mulher a ser iniciada na maçonaria. Depois desse acontecimento, lá na França, as pessoas começaram a questionar a participação das mulheres na maçonaria. E assim foram criadas as lojas de adoção. Essas lojas tinham mulheres da alta sociedade que faziam parte. Depois da consolidação do Grande Oriente da França em 1774, essas lojas ficaram sob a sua administração, tendo criada bastante outras lojas e algumas bem notáveis, como a Lacandor. Além dessas lojas somente de mulheres, também algumas lojas tradicionalmente masculinas começaram a admitir mulheres no seu quadro de membros. E em 1892, foi criada a primeira confederação da maçonaria mista no mundo, tendo no seu quadro homens e mulheres. Aí fica aquela dúvida. Se já haviam mulheres há muitos séculos atrás, por que isso é polêmico até hoje em dia? O principal motivo é, apesar da administração das lojas serem dependentes em cada país, com a sua grande loja administrando, há regras em antigos documentos que descrevem o que é o mínimo que precisa seguir para ser considerada uma entidade maçônica. E uma dessas regras é somente ter homens no seu quadro de membros. Claro que as leis maçônicas estão abaixo das leis de cada país. E há muitos lugares que têm uma visão de igualdade perante a lei e adotam essa política de querer iniciar ambos os gêneros. A grande loja unida da Inglaterra, a primeira do mundo, apesar de ter um reconhecimento com vários órgãos maçônicos pelo mundo inteiro, sabe que precisa seguir à risca essas leis e por isso não podem admitir mulheres no seu quadro de membros. Mas eles respeitam esses lugares que são administrados por potência somente de mulheres. Administrativamente, eles não podem ter nenhum tratado de amizade com essas potências. Mas fora dos templos, em alguma ocasião para fazer um trabalho social, eles são bem unidos, trocam bastante ideia e muitas vezes já disponibilizaram o grande salão dos maçons para as próprias mulheres fazerem eventos lá dentro. Esse respeito é bem figurado no próprio site da Grande Loja Inglesa, onde eles deixam links de duas grandes lojas femininas para quem tiver curiosidade ou quiser conhecer melhor os trabalhos da maçonaria feminina. E você, sabia que existiam mulheres maçons? Conhece alguém que faz parte de alguma loja feminina? Conta pra gente aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e levar o conhecimento para o máximo de pessoas que puder. Até a próxima. Um abraço.